E aí, seus lindos! Beleza? Rafael Marques aqui. Hypostez e Spyro chegou junto com Inazuma e tem algumas pessoas tendo algumas dificuldades. Além disso, ele também está presente na nova configuração do Abismo, portanto, eu decidi fazer este pequeno guia para ajudá-los a derrotar com mais facilidade o novo boss. A primeira coisa que você precisa saber para enfrentar ele bem é montar um time adequado. Ele já começa com o Escudo de Fogo no início da batalha, então o destaque principal de elementos vai para o elemento de Água. Portanto, todos os personagens de Água são excelentes contra ele, em especial personagens de longo alcance. Felizmente, praticamente todos os personagens de Água atualmente são de longo alcance. O Chintill através da sua teammate, a Monia Bárbara através do seu ataque básico e o Tartaglia através dos seus ataques carregados. Então, qualquer personagem de Água atual do jogo consegue fazer um estrago muito bom contra esse boss. Além desse elemento, temos ainda mais três em destaques. A gente tem o elemento Electro, você consegue através da sobrecarga também destruir bastante o Escudo de Fogo. Temos ainda o Anemo, que por conta do espalhar também reduz o Escudo com uma certa facilidade. E por último, nós temos também o Gelo, graças ao Fundir. Então, todos os personagens, aqui no caso eu vou abrir a sessão apenas para a Ilha, que ela vai ser ruim contra esse boss, porque ela aplica a sua habilidade elemental, tem um intervalo um pouco grande, ela tem que se aproximar do boss, ele tem uma mobilidade um tanto quanto grande. É difícil você conseguir encaixar o ultimate dela num momento perfeito, porque o núcleo do boss tem que estar exposto, e assim por diante. Salva esta sessão, todos os personagens fazem um excelentíssimo trabalho para conseguir destruir o Escudo dele com facilidade. Mas não se resume aí, você tem duas etapas. A primeira etapa é você conseguir destruir o Escudo de Fogo dele, para só então ele liberar o núcleo. E quando o núcleo dele estiver disponível, estiver vulnerável, aí é o momento de você aplicar o Burst Damage. Você tem que guardar as suas skills principais de dano para este momento, para conseguir em poucos segundos derreter a vida do boss. Uma vez que a gente já sabe quais são os bons elementos para enfrentar o chefe, é hora de ir para a prática. Eu montei um time aqui com os quatro elementos que são bons para quebrar o Escudo dele no início da batalha, e eu vou guardar as skills apropriadas para dar o Burst Damage. No caso aqui, eu vou utilizar o combo do Chintil, a Bedou e a Sucrose juntos, para que eu cause de longa distância o dano no Escudo dele, e assim que ele perder o Escudo e o núcleo liberar, eu vou entrar com o Burst Damage, juntando o dano da Rosária com a habilidade elemental do Chintil. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Já vou ligar aqui o Ultimate do Chintil, assim que chegar nele. E aqui no meu Alto Ataque da Sucrose, eu já consigo me livrar praticamente do Escudo inteiro dele, graças aí ao combo da Ultimate do Chintil junto com a Ultimate da Bedou. Pronto, já quebramos o Escudo dele, ele vai já liberar o núcleo, que é quando eu vou dar o Burst Damage aí com a Rosária e o Chintil junto. Liberou aqui, Rosária, duas vezes o E, o Chintil. Pronto, a gente já foi mais da metade da vida dele. Agora é só aguardar, vou ligar o Ultimate, ó, quebrar esses pequenos Cubos, também com Alto Ataque, e pronto. Na próxima vez que ele liberar o núcleo dele, provavelmente a gente já consegue se livrar dele. Continuar trocando o Gelo ali, voltou. Burst Damage, e pronto aqui, só mais um. Aê, prontinho. Com muita facilidade, deu pra concluir, graças a essa mecânica. Primeiro você se concentra em destruir o Escudo dele o mais rápido possível, e guarda as habilidades de Burst Damage pra quando o núcleo estiver disponível, estiver vulnerável. Em um de seus ataques, ele se transforma em uma Esfera que tenta atropelar você várias vezes. É possível esquivar tanto para a lateral, quanto atravessando o chefe. Seu super soco no chão vai causar dano na área de impacto e, em seguida, espalhar fogo ao seu redor. Mantenha a distância ou utilize a esquiva em direção ao centro da mão instantes antes do impacto. Ele também possui um ataque triplo, que lembra bastante o golpe de pedra, papel e tesoura do Hypostasis Electro. Basta andar para os laterais. Ao derreter seu escudo, ele invocará pilares de fogo em pontos aleatórios. Sempre depois deste golpe, surgirão os três núcleos que você deve destruir para evitar que ele recupere o escudo. Assim como os outros Hypostasis, ele também tem sua forma de losângulo, onde atira projéteis de fogo e o seu ataque de palma. Sua forma de serpente cuspirar bolas de fogo que são fáceis de desviar apenas andando para os lados. Por fim, ele também tem um ataque que é usado rarissimamente, onde energizará seu poder até causar uma grande explosão que causa dano em uma área gigantesca. Gostou desse vídeo? Então taque fogo nesse botão de like e comente qual chefe você acha mais difícil ou acha mais chato de fazer. Lembre-se também de se inscrever no canal para fortalecer o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui. Um abraço feroz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.